E aí, topizadores, tudo bem? Esse episódio 16 da segunda temporada de The Sims 3 e 101 na temporada global. O braço dela ainda tá meio estranho, né? É, o braço dela tá meio estranho. Opa, normalizou. Beleza, voltou ao normal agora. Agora tá tudo certo, ela vai preparar o suco de plasma, porque ela tá com muita sede. E ela tá querendo vender álbuns. Olha que interessante. Sua sim quer vender alguns álbuns pra levar a música pra casa das pessoas. Os simulons também não vão fazer mal algum. Beleza, eu quero que ela faça isso. Eu concluí o curso, vai ser meio complicado. Ué, ah, eu queria que ela fizesse aquilo e sumiu. Poxa, poxa, que maldade. Só porque eu gostei de dar aquela oportunidade que apareceu, aquele desejo. Ela tá querendo sair com o Miles. O Miles não é do outro lugar? É, ela teria que vir pra cá. Depois eu vou tentar chamar alguém de lá pra cá, né? Beleza, deixa eu lá tomar o suquinho dela. Precisa de um banho. Precisa se preparar e a gente sai pra conhecer os vizinhos, né? E hoje é noite de lua nova. Pronto. Tomou o seu suquinho. Essa casa não tem uma ban... Não tem um chuveiro aqui. Só tem banheira, é. Eu gosto mais quando ela toma banho de chuveiro, porque é mais rápido. Essa banheira tem um chuveiro embutido. Vai, toma banho aqui pra ela ficar cheirosinha. Isso. Aí já vou botar ela pra ficar bem arrumadinha. Tá chovendo, então não vai ter risco de... De ela se queimar no sol. Beleza. Vamos dar uma ajeitada. Checa visual. Escova os dentes. E ela tá cantando aquela música de novo. Beleza. Eita, isso aqui. Parece que tem... Ela tem umas plantações aqui bem raras. Raridade incomum. Plantando cebola, batata, pimentão, alho. Elas estão brancas. Que estranho. Será que é por causa da neve? Que tava nevando até há pouco tempo. Tá dormente. Elas estão todas congeladas, ó. Interessante. Beleza. Tá querendo ligar pra Cid Servo. Quem é você? Vai. Checa seu visual. Se arruma. Isso aí. Mostra os dentinhos. E alguma coisa quebrou do nada. Sozinha. Ah, é a pia talvez? Poxa, quebrou a pia. Já a primeira coisa aí já quebrou. Vai, repara. Pra ela não ficar enchendo de água aí. Ela vai ter que reparar sozinha essa pia. Isso aí. Vai. Vai brigar com a pia agora. Será que ela vai consertar rápido? Não. Primeira vez que ela tá consertando. Não, não, não. Primeira vez nada. Nível 3. Ela vai consertar rapidinho. Não. Olha só. É a primeira vez. Ela vai começar com o nível 3. Porque ela brincava de blocos na infância. E agora ela já associou os blocos com... Com... Com a mecânica, né? Beleza. Consertar isso aí não tá tão rapidinho assim, mas... Tá consertado. Que que é isso que ela quer fazer? Valer mais de 300 mil simulons. Vai ser uma tarefa longa pra conseguir isso. Porque ela tá valendo 132 mil, né? No total aqui com a casa e tudo. Tá, vamos... Ah, ela tem que ir no banheiro também. Vai. E aí a gente bota pra conhecer os vizinhos. Aproveitar que tá chovendo. Ela vai se molhar, mas não vai se queimar. Isso é bom. Carrinho de sorvente parou bem na frente aqui de casa. Tá, não tem vizinho aqui. Xander não tá próximo agora. Não tá em casa. Tem essa... Esses vizinhos daqui. A gente bota pra ir lá. Beleza. Pronto, ela tá com a sua pirabilidade aí, funcionando. Vamos conhecer esses vizinhos. Olá. Já começaram os trabalhos dela pra ela fazer. Olá. Você tá velhinha, hein? Parece que a cidade tá toda velha já. Vamos entrando. É, são dois idosos aqui agora morando. É engraçado que ela é idosa, mas ela tá de lacinho na cabeça. Isso é engraçado. Beleza. Então, nossos vizinhos são velhos. Ok, esse é o Goose. Pronto. Ela se apaixonou agora por um velho. Não, e ele já tá aí, ó. Com a sua mulher. Tá, vamos conhecer outro lugar. Vamos ver quem é o próximo vizinho. Tem um paparazzo lá. Vamos fazendo o trabalho e a gente vê. Uau, ela vai lá próxima da... Da casa dela. Da casa dos pais, né? Pelo visto. Pronto. Chegou no lugar. Vamos ver quem é perto da casa dos pais, né? Ah, não. Ué? Ah, tá. Ela tá no cabeleireiro. Por isso. Aliás, o salão de beleza, né? Pra ser mais certo. Vamos ver. Agora, acho que ela já pode começar a tentar arrumar um... Um show, né? Pra ela poder fazer. Beleza, chegou aqui. Vamos ver quanto é que ela vai ganhar. Se ela vai ganhar 150 ainda. Tomara que ganhe 150 e fique ganhando por esses valores. E aí? Quanto vai ganhar? 66. É um bom valor, é um bom valor. Isso, eu subi o quanto de carreira um pouquinho. Vamos tentar arrumar um show. Aqui, esse local aqui. Tem o parque que eu coloquei. Vamos lá. Dá pra gente comprar o parque. Dá pra comprar a propriedade. Fica 22 mil. Mas eu não sei se isso vale a pena fazer. Melhor deixar esse dinheiro. O primeiro que ela tem. E a gente vai recuperando. Quando a gente estiver ganhando muito dinheiro. Talvez a gente comece a comprar as coisas aí. Vamos pra lá. Pronto. Chegou no lugar. Será que ela vai conseguir a apresentação? Chegou todo mundo junto. E... Cadê? Você é o proprietário? É. Vamos lá. Vamos. Ah, não dá pra fazer poderes aqui. Que pena. Talvez se a gente fizer uma apresentação encantadora. Já consegui uma amizade com ele, né? A gente tem que tentar fazer a apresentação. Bom, ele falou que aprecia, assim, as que se dedicam. Tá querendo conhecer ela melhor. Então, isso já é bom também. Ele parece um cozinheiro. Pronto. Já consegui uma amizade. Vamos tentar fazer... Com que aumente a amizade, né? Beleza. Vamos mandar um transe hipnótico nele aqui pra ficar mais... Pra aumentar mais ainda a chance, né? Bom, ainda tá fazendo a apresentação encantadora. Só espero que... Tem muita gente aqui. Espero que não... Vire desgraça pública pra fazer transe hipnótico. Não tá bebendo sangue de ninguém. Só tá hipnotizando, assim, sabe? Tem uma parada bem ali. E... O que que deu? Parece que não deu muito certo. É, não deu certo, não. Fazer o transe hipnótico. Tá. Vamos ver se desbloqueia pelo menos alguma coisa. É, não desbloqueou. Vamos tentar de novo, vai. Agora foi. Agora hipnotizou. Pronto. Tá hipnotizado. Ganhou mais amizade. E ganhou mais popularidade quando fez isso. Isso é preocupante. Tá, ele não sabe o que fazer. Ficou atordoado. E... Beleza. Vamos tentar fazer... Mais um poder nele pra ficar mais amigo ainda. Tá, não tem mais. Tá, vamos tentar. Vamos lá. Falta quanto pra amizade com ele? Ah, falta bastante ainda. Vai, tenta fazer o show. Fazer show pra teste de música. Vamos ver se agora vai. Ai, é droga. Ela tá começando a se queimar. E ela tá com muita sede. Razoável. Ela tem que sair daí. Vou até pra ela se esconder embaixo da... Da folha. Beleza. E aí? Ih, parece que não tá se escondendo ali não. Sua audição foi ótima, Sandy e nomeável. Adoraríamos que você se apresentasse no local chamado... É, ela conseguiu a apresentação. Quinta-feira. Amanhã. Às seis e meia. Legal. Legal. O ciclone quer conversar. Agora não, porque ela tá numa situação um pouco quente agora. Ela tem que sair daí. Beleza. Vou tentar arrumar aqui também na cafeteria V. Cadê o proprietário? Eu vi o símbolo de proprietário aqui. Aqui. Eu quero fazer uma apresentação encantadora com ela. Tem um negócio que ali também é o ar livre, né? Vai, corre daí. Acho que é melhor ir pra casa, na verdade. Porque ali... Ah, não. Beleza. Ela se abrigou um pouquinho do sol porque entrou no carro. Ótimo. Isso. Vai pra lá. A gente tenta fazer a apresentação encantadora com ela. E legal. Bem do lado de onde a gente tem que ir. Pronto. Dá pra entrar aí? Ótimo. Ficou de noite. Ela não tá mais de preocupação da luz do sol, não. Isso. Vamos tentar fazer agora também... Transhipnótico. Aumentar as chances, né? Depois da apresentação. Eu queria fazer aquele negócio que sobe amizade, sabe? E ela se veste muito bem. Esse local aqui deve ser bem mais chique porque ela tá muito bem vestida. Dá pra olhar aqui dentro? Não dá. Que pena. Tá lugar vermelho, né? E aí? Consegui... Ah, ainda não fez. Vai. Hipnotizada. Muito bem. Tá hipnotizada. E agora vamos ver se a gente consegue fazer o show, hein? Fazer teste de show. Peraí. Eu botei pra cantar telegrama cantada ou o quê? Fazer teste pra show de música. Eu acho que fiz certo, né? Porque eu vi que tinha duas opções. E aí? Deu certo ou não? Tchan, 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 tchan. É, eu acho que eu marquei a opção errada. Ah, não. Peraí. Você já tem um show agendado por... Agendou? Mas não apareceu. Ué? Ah, porque ficou do outro guia. Beleza. Essa audição foi ótima. Agora a gente tem um show aqui também. É sexta-feira. 19 horas. Muito bom. Muito bom. Então a gente tem dois shows agendados. Olha aí. Nenhum deles é permanente, mas... Já é bom. Muito bom. Cafeteria veio no parque de apresentações. Vamos ver quanto dinheiro a gente vai conseguir nesses shows, né? Não vai importar ninguém, não. Ela tá com sede. Muita sede. Ela precisa beber sangue de alguém. Ou um suco de plasma, né? Aqui, se ela comer, não vai adiantar nada. Eu vou botar pra ela ir pra casa, talvez. Ou a gente vem aqui nesse canto aqui, que a gente tem que vir pra casa de qualquer forma. Karaokê. E a gente tenta ver o sangue de alguém por aqui, né? Isso aí vai lá. Ela vai ter que fazer o telegrama cantado pra mecânica. Legal. As duas mecânicas estão aqui. No encontro das mecânicas. Yeah! Quanto vai ganhar? Trinta e três. Esse não foi lá grande coisa, não. Tá. Mas aproveita agora. Dá uma pausa. Porque senão ela vai ficar passando mal. Porque ela precisa comer o... Beber o sangue de alguém, né? Vamos lá, caçar. Vamos ver qual vai ser o alvo escolhido por ela. Tchan, 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 tchan. Será que é quem tá cantando aí? Não. Não é uma delas. Tem alguém se aproximando aqui pelo bicho também. Ou não, só tá se movendo. E aí... Parece que ela é o alvo, ó. Jacosta. Ou não, ainda tá procurando, mas quem virou o alvo? Será que foi ela? A Jacosta? Não tem... Opa, não, peraí. O alvo foi o proprietário. Não foi a Jacosta, foi o proprietário. Tá vendo? Tá vendo só? Ele não deixou fazer show aqui. É isso que acontece. Vai, sai daí. Sai de... É aquele negócio que eu falei. Ele vive ali. Vamos chamar ele pra cá. Eu vi que já tem a opção de fazer pensar em mim. Isso é bom. Cadê a opção chamar? Vem pra cá. Pronto. Chama o proprietário pra cá. Não tá querendo vir pra cá. Não tem opção. Já sei. Tem uma forma. Aqui, ó. Clica aqui. Aí tem... Invocar proprietário que eu vi. Não. Vamos tentar cumprimentar ele. Vamos ver se ele vai querer vir pra cá. Ela não pode entrar ali. Esse é o problema, cara. Ele só fica ali dentro. Olha lá. Só fica nesse banheiro, cara. Sai daí. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Já sei. Vou ir pro outro cômodo. Vamos aqui pra fora. Aí eu chamo ele pra fora. Talvez aí já dá. Já dá. Vai. Aqui já vai ter a opção chamar. Beleza. Desbloqueou. Isso aí que eu queria fazer. Chama ele aí. Ele tem que sair desse banheiro, cara. Ele vive no banheiro. Pronto. Muito bem. Saiu do banheiro. E agora... É hora da gente começar a usar as mágicas aqui. Vamos lançar um transe hipnótico nele. Tô um pouco preocupado que a gente tá no meio da rua, né? Isso pode afetar um pouco a fama dela. Mas beleza. Tá. A gente tem que ir pra outro canto, cara. Na boa. Eu não vou ficar aqui no meio da rua, não. Pior que só tem banheiro, né? Pois é. Eu tenho o segundo andar. Olha, eu tenho o segundo andar. Vamos correr pra cá. Corre. Corre pra cá. Porque ela tá com muita sede. Aí a gente chama ele pra cá, pra cima, né? Pronto. Ela chegou ali. Agora chama ele. Ah, não. Não quer aparecer a opção chamar também. Ah, aqui apareceu. Beleza. Chama ele. Aí ele vai vir pra cá. Pronto. Ele chegou aqui. Agora... Agora ele é nosso, hein? Agora ele é nosso. Vamos lá. Chegou quem também? Chegou a mulher. Aí é paparazza. Deve ser. É. Com aquele cone na cabeça, é paparazza. Mas beleza. Vamos tentar com ela ali mesmo. Cadê a opção especial? Empírica. Não dá pra fazer outras coisas assim. A gente vai ter que ir sem os poderes. Vamos tentar alegrar o dia. Aumentar a amizade. Que eu tô preocupado dele não deixar. Pronto. Aumenta a amizade. Ai, paparazza tá tirando foto. A paparazza tá aí tirando foto, cara. Vamos contar... Vídeos de gato... Sei lá. Pronto. Mostra o vídeo de gato pra mim. Pelo celular. Tudo pra aumentar a amizade. Beleza. Vou tentar botar pra beber logo. Vai. Vai, bebê. Será que vai? Pior que a paparazza tá aí. Ah, até que deixou. Foi na boa. E a paparazza aí de frente, né? Era pra eles estarem sozinhos. Ih, ele tá cantando ela. E ela gostou do canto. Pronto. Mudou o clima agora. Acho que ele gostou do... De ser sido mordido por ela, hein? Essa foi inesperada. Olha, ele também é galanteador. Os dois são, cara. Pronto. Pronto. Agora... Agora... Se juntaram, né? Agora os dois ficam juntos. O que é isso? Quero ler a mente do sim, hein? Acho que ela pode fazer isso. Mas eles estão aí sozinhos. Vamos lá no especial. Empírica não tá mais. Eu tinha visto a opção ler a mente. Mas ela sumiu. E o... A paparazza tá ali feliz, anotando tudo que ela pode, né? Beleza. Deixa eu subir na amizade deles. Que horas fecha o local? Que horas fecha? Vai fechar... Três horas da manhã. Então eles têm tempo. Beleza. Ela não tá nem mais com sede. Só tá com um pouco de sono, né? Pronto. Já roubou um novo namorado, ela. Aí, mais um namorado. Maria Eduarda. Beleza. Não, vai sair pra praticar não. Agora que você já tem mais amizade com ele... Aí, já são amigos mesmo. Mesmo com as cantadas aí. Vamos tentar fazer um show, né? Pode ser que ela consiga mais um show. Pra onde ela foi? Onde ele tá indo? Deve tá indo no banheiro de novo, né? O telefone tá tocando. O rapper acabou. Não deixa pra voltar. De voltar amanhã. Beleza. Onde ele tá indo, cara? Para! Ele tá andando pra muito longe. Ah, ele desceu. Parece que eu vou fazer o negócio lá embaixo. O telefone tá tocando. Daqui a pouco eu vejo quem é. Eu vou tirar essa amizade com o Hangog aqui. E essas outras interações. Eu não tô fazendo. Só vou deixar concluir o curso. Pronto. Deixa... Ih, ela quer fazer tudo com ele agora. Pronto. Fez a apresentação. Será que ela vai conseguir o encontro? Não. Droga. Mesmo assim, ele não deixou ainda, cara. Talvez ela tenha que fazer uns shows aí por fora. Pra poder fazer show aqui antes. Tá. Quer saber se gostaria de um encontro. Então, Bush que acabou de ir. De ficar com ele aqui. Vai ir por um encontro com outra pessoa? Não. Tá. Ainda não tá rolando o encontro aqui. Mas... Vai pra casa não. Fica aqui. Tenta... Já que vocês tiveram relacionamentos românticos, né? Porque não continua. Talvez com mais relacionamento tem mais chance. Não é? Vamos ver. Primeiro se ele tá casado, né? Pode ser que ele esteja num outro relacionamento. E ela esteja entrando e vai... Acabar virando desgraça pública. Não quero que isso aconteça. Não. E aí? Bom... Ele tem o signo de gêmeos. Qual o signo dela? Ela é peixes. Não sei se tem compatibilidade. Parece ter, né? Porque até agora foram tudo bem. E ela... Ih, já começaram a se cantar sozinhos de novo. Acabei de ver que não tem relacionamento, né? E os dois são galanteadores. Mas ela tá querendo conversar. Ih, não. Convertou pra ver a estrela, cara. Legal. Olha o desejo que já apareceu aqui. Tira de Ancestion. Quer sair por enquanto com ele. Beleza. E as cantadas estão rolando. Ué, mas ele não quis ir ver a estrela, não? Ou não teve espaço? Provavelmente não teve, né? Daqui a pouco vai fechar o local. Falta... Falta uma hora pra fechar. O negócio já tá aqui bom. Já tá muito sedutor. E ela não vai no banheiro. Ah, eu odeio quando acontece isso. Vai automaticamente na interação. E no banheiro. Porque aí quebra o relacionamento. Quer ver? Se bem que tá dando beijo no calor do momento ali. Mas deixa ela... Ah, ele vai embora também. Não! Droga! Foi embora. Foi embora. Deixou ela sozinha. É, vai ter que ir embora. Porque o negócio vai fechar 3 horas. Mas 2 horas já vai ter todo mundo ir embora. É uma pena. Tava indo tudo tão bem ali agora. Poxa. Isso, vai pra casa também. Não tem mais telegrama cantado pra ela integrar. Entregar, né? Beleza. Chegando em casa. Ela tá bem alimentada. Ela bebeu sangue humano. Ao invés daquele suco de plasma. Então a sede dela não vai cair tão rápido. Ela tá querendo fazer tudo com ele agora. Sair pro encontro. Tá querendo ver estrelas com ele. Beijar ele. E concluir o curso. Esses são os desejos que ela tá agora, né? Beleza. Deixo ela cuidar das suas necessidades. Tomar um banho. Tá precisando. Já vai botando ela pra dormir também. Porque ela tá precisando, né? Já tá bem cansada. Já são 4 da manhã. Então, sono vampírico. E é isso, pessoal. Vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Se é um dos favoritos, compartilhe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E assim se vê no próximo vídeo. Até mais!